Em 1938, o Flamengo foi o primeiro clube brasileiro a adotar o segundo uniforme. A iniciativa partiu do técnico húngaro Isidor Dori Krushner e tinha como objetivo facilitar a visualização em partidas noturnas. A ideia foi aprovada e o clube adotou a camisa branca com listras rubro-negras na altura do peito. Em 2014, a Adidas lançou uma edição retrô deste modelo. Ao lado.